Oi gente, vamos garimpar? Olá pessoal, galera do canal aí, vamos bater a pá pra cima aqui, fazer um buraco? Vamos ver se o cascalho desse rio é bom. Pedras tem, né? Vamos ver se tem pedras boas. Vidro eu sei que tem, ó. Vidro verde? Vidro eu sei que tem. Será que é o mesmo daquela vez? Olha, tá aparecendo, amor. Vai ser muito conhecimento se for. Vidro eu sei que tem. Nós estamos aqui, passando os bridos. Os bridos. Aqui um... Isso é uma bolinha alaranjada. Quartos. A gente fala que é escória de granada. Essas coisas, né? É. Vermelhada. Falar que é escória de granada. Será que tem granada? A água tá meio fria hoje, não tá boa, não. Vai ter que ir. Olha aqui. Será que é bom o cascalho? Olha aqui, ó. Será que é promissor? O cascalho parece ser promissor, né? Uhum. Vai ser cascalho de vila da banda. Cascalho de cristais. Muitas pedrinhas coloridas no meio. Diferente esse cascalho dos outros rios que a gente vai. Agora, hoje nós estamos no Mato Grosso do Sul. De volta a nossa terra. Até o final de ano com os parentes, com a família. Então, vamos pegar um rio. Vamos visitar um rio. Descansa, caça a pedra. Olha. Tem amarelinho. Vamos cavar mais pro fundo ali pra ver se tem alguma coisa. Doninha veio derrubar com nós dois. Olha o que ela achou. Peraí, deixa eu focar. Vamos ver. Aê, ó. Que lindo. Ai, caiu lá no rio. Caiu um bem bonitinho. Olha esse montão aqui, dá pra quebrar, ó. Deve ter alguma coisa aqui dentro, ó. Eu ia jogar a minha pedra, queria pegar ela só pra jogar a pedra. Olha que legal. Tem um pescador aqui que veio visitar nós hoje, ó. Escalo tubarão. Escalo tubarão. Aquele ali é meu irmão. Não vou filmar a Doninha, que a Doninha não quer aparecer. Vai falar, tá o mãe, tá o filha. Olha aqui. Olha o tanto de ferragem que tem aqui, gente. Aqui deve ter ouro, hein. Deve ter altas... Eu acho que aqui... Certeza que tem ouro, mas também olha essas patas aqui, ó. Olha o tamanho dessas. Certeza que aqui deve ter algum animal grande. Animal grande. Olha só como que é de ferragem. Deixa eu jogar isso aqui. Ó. Muita ferragem. Pode ser que tenha ouro. Só passa assim e acha uma pepita? Ah, maravilha, hein. Segunda preneirada. Agora o buraco tava um pouquinho mais... Tem um buraco aqui também. Joga aí. Pra você garimpar o ouro. Não é garimpeiro de ouro, mas é catador de preda. O ouro a gente pega se a gente achar grandão, aí a gente pega. Se a gente tá uma pedra de um quilo, eu acho que eu cato. Aí nós catam, né? Agora pra pegar os pequenininhos, nós não... Não sei como que cata ouro, não. Nós não garimpa, não, ouro, não. Tem que aprender umas aulas aí com os garimpeiros profissionais, pra depois nós catar ouro. É, quem sabe mais pra frente a gente garimpa o ouro e já faz o anel, né? A joia com suas pedras lapidadas. Quem sabe um dia a gente aprende a garimpar ouro e... Vira garimpeiro. Por enquanto nós é catador de preda. Ó, que pedrinho. Muitas dessas. Muitas mesmo. Então... Um pedaço vermelho parece granada. É. Um pedaço vermelho de baixo. Um pedaço vermelho de baixo. Ah, agora que... Esse pequenininho é interessante. Uma laranjadinha, né? Um pedrinho de cor. Um pedrinho de cor. Esse aqui. Pareceu o outro cristalzinho. Uhum. Uhum. Um laranjado. Pode ser cornalino, né? Um pedaço vermelho. Ah, já tá cornalino. Tanto essas cabuinhas aqui, tem uns grandes, ó. Tem que achar só os pedacinhos deles aí, né? Vamos caçar em outro lugar aqui e de repente mudar de posição aqui para... Mais profundo. Mas acha isso. Olha o castalho. Olha o castalho. Olha a ferragem. Olha o rio. Vamos subir lá para cima. O povo está pescando ali. Vamos continuar lavando aqui. Depois nós voltamos, gente.